Amigo, obrigado por você estar aqui. Eu que agradeço, honra toda a minha sempre. Honra, cara, que alegria. E aí, como é que estão as coisas? Tá tudo bem, cara. Transicionando, entrando num novo tempo, coisa que em sete anos nunca vivi. É. Mas tá sendo um tempo... Você nasceu em São Paulo? Eu nasci em Suzano, né? E como meu pai é pastor da Presidão no Brasil, sempre foi pastor, a gente se mudou muito, né? Então eu mudei, morei em Goiás, três cidades, morei em Mato Grosso do Sul, morei em Minas. E eu voltei em São Paulo pra 2008, né? Aí comecei a fazer faculdade no Mackenzie. É, tô... 2020, tô 12 anos em São Paulo. Mas sou paulista, né? É, né? E como é que era pra você essa questão de mudar, assim, quando criança, assim? Cara, sempre foi bastante difícil, assim. Cara, até os 10 anos eu não percebia, né? Não. Eu não percebia. Mas quando eu cheguei em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, é... Eu fui o lugar que eu mais fiquei, né? Porque eu sempre ficava um ano, dois anos numa cidade. Mas era uma política, assim, da presiditeriana? Isso, cara, meu pai, ele ia e ficava um ano, levantava a igreja e aí a igreja ou fazia votação pra um novo pastor, porque tinha que reeleger... Aí ele plantava. Não, a igreja... Revitalizava. Isso, revitalizava. Normalmente, a maioria das igrejas que a gente foi, elas estavam quebradas, assim, bem ruins, sem membros. Aí meu pai chegava, começava a visitar, a igreja enchia. E aí a gente tinha que ir embora. Ou porque a igreja escolheu, ou porque o presbitério... O presbitério, né? Que, na verdade, não é o presbitério local, né? O presbitério da região escolhia, né? E a presbiteriana se movimenta muito dessa forma, né? E aí, até os 10 anos foi bem tranquilo. Mas como eu fiquei 7 anos no Mato Grosso do Sul, e foi a minha fase de adolescência, de formar amizade mesmo, e aí gerava muita revolta em mim, né? Porque, cara, eu vivia um ano, no próximo eu recomeçava do zero. Com novos amigos, tipo, fazendo novos amigos, nova escola, tipo, novo tudo, né? Nova igreja, novo trabalho. E quando eu voltava, eu não queria voltar pra São Paulo, né? Porque a minha adolescência tava toda lá, né? E em São Paulo também foi conturbado, mas quando eu entrei na faculdade, aí a cabeça explodiu, assim, cara, eu tô onde Deus queria que eu estivesse. E o meu pai continua pastoriano? O meu pai continua pastoriano. Ele é professor, né, do Estado, ele e minha mãe. Meu pai é professor de filosofia, psicologia, minha mãe de geografia. E, cara, hoje eu consigo ver que não era nem o presbitério, nem a igreja, era Deus, né? O meu pai, ele, obviamente, não é um apóstolo, mas ele fazia essa função apostólica, de chegar, levantar a igreja e ir pra outro, né? Só que como não tinha muito entendimento do que Deus estava fazendo, a gente sofria muito, né? Então, surgiam algumas feridas e tudo mais, mas Jesus resolveu tudo. Então, eu quero depois conversar também com você sobre esse movimento apostólico, né? Sim. Que Jesus tem falado tanto com a gente. Sim. Mas antes, eu queria saber um pouco como é que foi a sua, porque você é filho de pastor, mas todos nós tivemos um momento de conversão, né? Como é que foi na sua vida isso? Cara, eu fui batizado com um mês de idade, né? Ah, é? Tipo, porque o meu pai já era pastor, envolvido com muitos pastores, eu tinha acabado de sair de um seminário, então eu fui colocado nesse ambiente, com um mês de idade, eu fui batizado. E eu cresci, cara, eu era autodidata, assim, né? Eu aprendi a ler muito rápido, eu fui passando... Eu sou adiantado uns dois anos na escola. Ah, é? Porque eu era muito rápido e as crianças, as outras, não acompanhavam. E eu aprendi a Bíblia muito rápido, cara. Que legal. Muito rápido. A minha mãe me fala que eu aprendi a ler, ler na Bíblia, né? Você tinha quantos anos, sabe? Cara, cinco, quatro, alguma coisa assim, não vou ser preciso. Mas, então, assim, o cristianismo, como eu cresci num contexto muito doutrinário, escola bíblica dominical, culto, muita Bíblia... Cara, eu com 10, 12 anos, eu já podia ensinar, entende? Só que eu, como todo adolescente, eu nunca desviei, entendeu? Mas eu já fui um desviado dentro da igreja. Porque o filho do pastor, ele não tem pra onde ir direito. Não tem direito de desviar. É, tipo assim, ah, eu não tenho opção de sair da igreja. Pai, eu não vou na igreja domingo. É uma mãozada, né? É uma bronca que a gente leva e você vai pra igreja, não interessa. Só que, tipo, eu nunca tinha tido um encontro, né? Em 2005, eu tive um pequeno avivamento que não produziu muitos frutos, né? Mas eu tive um encontro, assim, com Deus. Em que ambiente? Cara, ambiente pentecostal. Foi em 2005, meu pai ficou sem pastorear a igreja e eu fiquei vizinho de uma igreja pentecostal. E a galera era muito legal, cara. Eu olhava, assim, pelo muro, a galera feliz, animada e tal. Eu sem igreja, eu pensei, ah, mano, eu não vou sair daqui, pegar ônibus, vai pra igreja, vou aqui. E, tipo assim, meus pais super, sem problema nenhum. E aí eu fiquei nessa igreja e ali, eu lembro dessa cena, cara. Eu fazia parte de um mini coralzinho, assim. E aí foi a primeira vez que eu tenho uma lembrança de eu chorando, assim, na presença de Deus e tal. E aí, tipo assim, foi uma experiência, entende? Mas não foi algo que gerou uma transformação. Mas eu não nego a experiência, entende? Mas eu fui ter um encontro real com Deus, foi com 19 anos, na faculdade. Eu já tava bebendo. Tipo assim, cara, eu dei estudo bíblico na ABU. ABU é aliança bíblica universitária. De ressaca, dor de cabeça, assim. Porque, cara, era uma coisa teológica, doutrinária, cara, entende? Racional. Racional, não tinha a ver com coração pra mim, aqui, entende? Só que eu tava numa crise, cara. Eu conto isso no meu livro, né? Eu tava numa crise porque, tipo assim, o lema era estudante alcançando estudante. Só que a gente só alcançava esse cristão. E um dia, eu conheci o Alessandro Villasboas. E a gente tava no contexto de Dunamis Pocques, né? O Pocques tava ali. E aí, eu cheio de bíblia, de teologia, doutrina, nunca tinha visto... Dois anos ali sendo líder, nunca tinha visto um cristão ou um cara se convertendo. Aí eu fui lá ver... Dois anos você não tinha visto uma conversão? Cara, e tipo assim, eu já tava entrando numa crise, assim. Era um clube de crentes. E aí, eu falei assim, cara, porque o Dunamis Pocques no Mackenzie tinha, como o Mackenzie é muito presteriano, ele era a heresia da vez, né? Por causa do avivamento, os dons e tal. E eu falei assim, ah, mano, vamos lá ver o que esses caras tão fazendo. Essas heresias aí. É, eu entrei o Alessandro fazendo adoração, e aí, mover de Deus, obviamente na época eu não entendi, e aí ele pregou mais ou menos assim o versículo, e eu não tinha um esboço como eu conheci, eu não tinha preparado uma mensagem. Falei assim, ah, eu queria fazer um apelo aqui, pra quem quiser aceitar Jesus. Eu ri comigo, cara. Falei assim, ah, mano, eu tenho doutrina, tenho teologia, cresci na igreja, tô aqui dois anos sem fazer, ninguém vai aparecer, Douglas, 30 pessoas. Cara, ó, de verdade, me emocionei, ó, porque, cara, assim, aquilo ali foi o maior murro da minha vida, velho. Porque, tipo assim, mano, eu tenho toda a teologia, todo o argumento, eu sei, tipo assim, eu sei desconstruir tudo isso aqui que eles fizeram, mas o cara salvou 30 pessoas. A menina, ela foi curada, ela tinha uma tala no pé, na perna, assim, ela era jogador de handball, ela tinha rompido o joelho e ela saiu correndo, cara, na capela, assim, curada. Eu falei assim, não, mano, alguma coisa tá errada. E eu não falo, o problema não era BU, o problema era eu, cara. Sim, lógico. Entende? E aí eu falei assim, cara, esses caras não têm a doutrina, não têm a teologia, mas tem alguma coisa acontecendo e eu preciso disso. E aí eu comecei pras conferências do UNAMIS e eu lembro, cara, que o Jeremy Nelson tava pregando, ele é um profeta dos Estados Unidos, ele tava pregando sobre a geração de Josué, eu entrei um cara travado com as costas. E o cara reclamando de dor, Douglas, era visível. E aí pregou tudo no final do culto e ele falou, agora eu vou liberar anjos aqui, Deus vai liberar anjos e as pessoas vão começar a ser curadas. Mano, ele falou isso, o cara que tava com dor, ele não tava conseguindo levantar, ele sentou no meio da oração, ele levantou. Só que ele falou isso, o cara caiu pra trás, com a costa travada. Eu falei assim, ah, mano, já era, mano, o cara tá com a costa travada, caiu desse jeito, não levanta. O cara levantou, gritando, fui curado. Naquele dia eu tive um encontro com Deus. Tipo assim, eu fui tomado pelo Espírito Santo, eu capotei, tipo assim. E aí foi a primeira vez que eu tive um encontro com o Espírito Santo, não foi simplesmente emocional. E tipo assim, a minha vida virou, cara. Virou, virou completamente de Deus, de entendimento bíblico. E aí eu, tipo assim, eu sei que eu já era salvo. Então a gente pergunta isso, porque tem uma questão de nomenclatura, né? Isso. Você considera que você, então você já era salvo, já tinha se convertido. É, cara, mas tipo assim, sabe, não era mudança, entende, cara? Entende, não era, sabe quando a pessoa fala assim, esse dia eu tive um encontro e tudo mudou? Eu não tinha isso, cara. Porque na presteriana a coisa era nominal, era pública confissão de fé. Entendi. Então você ia lá, você confessava e tava pronto. E, cara, olhando pra minha história, eu sei, cara, que quando eu vivia, quando eu tava na adolescência, eu não tinha noção, ah, não sou salvo, isso aqui é só ritual e tudo mais. Quando eu olho hoje, eu pensei, cara, eu era salvo, mas não era uma coisa que tinha me transformado. Entende? Era uma coisa que foi sendo gerada e eu não percebi. Entende? Só que, cara, quando aconteceu no Dunamis, essa coisa, eu tive um encontro com Deus, cara, foi Deus. Entende? Não foi um mover, não foi uma unção, foi Deus. E aí gerou uma transformação radical em mim. Cara, eu... O que é essa transformação radical? Eu vou ser bem vulnerável com você. Eu era viciado em pornografia, cara. Eu me masturbava três vezes ao dia, cara. Entende? E isso, pra mim, era um peso muito grande, cara. Porque, tipo assim, mano, eu odiava aquilo e aquilo... Mano, não existe um livramento fora de Deus, essa coisa. Sim, sim. Entende? E, cara, foi assim. Eu tive um encontro com Deus nunca mais, velho. Nunca mais. Eu, tipo assim, nunca mais assisti uma pornografia. Tipo assim, nunca mais me masturbei vendo uma parada, tá entendendo? E, tipo assim, essa foi a transformação pra mim. Eu, que era um cara revoltado, eu fui rebelde, cara. Revoltado, não gosto de igreja. Eu vi os caras ganhando mais que meu pai. Os caras ganhavam quatro mil reais. Não é uma crítica ganhar quatro mil reais. Mas meu pai ganhava 250 pra pagar um salário de 300. Eu era muito revoltado, muito ferido. Eu passei muita coisa, entende? E, cara, de repente, você tá leve, sabe? Você olha pra trás, você entende o que Deus fez na sua história. Você entende o porquê que você passou certas coisas. E você começa a viver Deus de uma maneira livre, entende? Não é porque alguém tá te falando. Não é porque, sei lá, alguém... Você precisa mostrar pra alguém. Eu sempre tive isso como filho de pastor. Eu não posso errar porque eu sou filho de pastor. Estão olhando, vão me cobrar. Se meu pai tiver alguma situação na igreja, vão acusar meu pai por causa daquilo que eu tô fazendo. Então, tipo assim, cara, você vive numa pressão, entende? Então, eu me senti livre, cara. Tipo assim, eu me tornei uma pessoa espontânea, livre, alegre. Então, mexeu sua personalidade, mexeu emocional. Tipo assim, eu era um... Eu ainda sou hiperativo, né? Mas eu era um hiperativo que incomodava, entende? Tipo assim, eu tirava as pessoas do eixo, entende? Eu tinha que bagunçar, eu tinha... Era um hiperativo perturbado, entende? Que causava uma perturbação. Não é tipo o cara que é agitado, ele tem uma personalidade. E, cara, isso cessou, entende? A minha relação com a faculdade mudou, entende, cara? Eu consegui focar na faculdade. Cara, é muita coisa que muda. É impossível você enumerar. Mas foi muito profundo. Foi muito profundo. De encontros com Deus, de você perceber você sendo curado, você sendo liberto, traumas. E o principal, cara, é conhecer Jesus pessoalmente, entende? Tipo assim, eu tinha os meus amigos que eles me questionavam. Ah, cara, mas esse negócio de cair no chão não é de verdade. Ah, esse negócio de cura não é verdade. Ah, isso aqui... E, cara, eles tinham os motivos dele. E eu não sabia explicar, cara. Entende? Porque eu entrei num negócio, Douglas, eu era muito bom de Bíblia e, de repente, eu não era. Porque Deus fez um negócio comigo que eu tive que reaprender. Sim, reler tudo. Reler tudo, cara. Sabe quando você lê a Bíblia e fala assim, eu já vi isso aqui 300 vezes, mas dessa vez é novo? Cara, a Bíblia toda foi assim pra mim. Eu não sabia explicar, mas eu falei assim, cara, eu não sei te explicar, eu era cego, agora eu vejo. Tipo assim, eu era o cara que me masturbava três vezes ao dia, eu não tenho mais lembrança disso, isso não me traz mais peso. Tipo assim, eu era um cara revoltado. Vocês não lembram de mim revoltado? Vocês não lembram de mim falando mal de pastor? Vocês não lembram de mim ferido com a presbiteriana, ferido com isso, ferido com aquilo? Cara, vocês não percebem? Aí eles não tinham o que falar. Sim. Entende? Mas hoje eu não sei explicar, hoje eu não sei voltar. Mas eu era salvo, mas eu não era convertido. Aqui. Isso pra mim é muito claro. O Luciano Subirari, das lives que eu fiz com ele, fez uma diferenciação interessante do Espírito em nós, né? Então dentro, mas depois um Espírito sobre, né? Isso. Uma experiência, uma segunda experiência com o Espírito Santo, né? Que parece muito claro ali nas descrições dos evangelhos. Cara, é. Hoje na pregação eu falei sobre isso, né? O Espírito dentro de Jesus, cheio do Espírito Santo, mas aí ele volta no poder do Espírito, né? Sim, do deserto. E cara, isso é uma outra mudança muito forte. Porque a gente era... Aconteceu algo muito diferente no Mackenzie, que não aconteceu, que foi muito diferente nas outras faculdades. O Mackenzie viveu uma coisa muito especial naquela época. E a gente amava Jesus, esse tipo assim, de verdade, cara. Sem orgulho, sem bater no peito, mas era muito diferente. O Pockets começava meio-dia, a gente saía de lá quatro horas da tarde. E aí eu conto isso também no meu livro. Eu entrei uma vez numa sala, a galera fez assim. E aí eu entrei, eu sentei. Eu não entendi na hora. Pra aula? É, pra aula. Aí a menina encostou no meu ombro assim. Ela começou a chorar. Aí eu falei, mano, o que tá acontecendo? Final da aula eu falei assim, mano, de onde você veio, cara? Eu falei, gente, o que aconteceu? Cara, na hora que você entrou, parecia que alguém tinha entrado com você. Então, cara, eu falei assim, mano, eu não falei nada. Entende? E Deus entrou comigo. Entende? É a coisa do sobre. É a coisa do... E, cara, faculdade de psicologia, ninguém é crente, cara. Entendeu? As pessoas não têm discernimento espiritual. Não tem nada, cara. E aí, cara, o que aconteceu com o que você entrou? Entende? Então, tipo assim, a gente vivia carregado de Deus. E era visível, cara. Tipo assim, as pessoas chorando na faculdade, a gente parava. Vinha a palavra profética, a palavra de conhecimento, já curava. Tipo assim, mudança de vida das pessoas. Então, pra mim, eu acho que é essa coisa mais preciosa que houve. Tipo assim, cara, porque muita gente passa, cara, por uma transformação radical. Sim. Dentro da presteriana, cara. Independente da igreja. Tipo assim, eu não quero que as pessoas entendam que eu estou denig... Não, não. Foi uma experiência pessoal sua. Foi uma experiência minha. O problema não é. A presteriana foi a minha história. Entende? E tem homens de Deus que foram transformados e tal. Só que, cara, o grande diferencial dessa época pra mim foi o pra fora. Entende? Era a vida de Deus dentro. Era a vida de Deus fora. Então, as pessoas podiam criticar o que quisessem. Oração em línguas, cair, extravagância, dons, um negócio meio descontrolado. Podia falar o que quisesse. Mas que a gente vivia a Deus, a gente vivia. Isso é muito legal. Entendi. E aí, então, é ali que nasce esse amor, uma ênfase da sua vida, que eu percebo, e aí até do ministério que você lidera, no evangelismo. Cara, sim. Porque eu, na verdade, antes de ter esse encontro com Deus, a gente já evangelizava nos trotes do Mackenzie, né, a ABU. Só que o máximo que a gente fazia ali era conversar, entregar uma água e ajudar as pessoas que estavam com um porre muito forte. E, cara, essa crise minha nasceu porque dentro da minha sala tinha um amigo que estava em depressão e tudo mais e ele se suicidou no trote, no meio do trote. E a gente estava lá, entende? Em público? Não, não. Tipo assim, a gente estava, não foi no meio do nosso meio, mas a gente estava ali evangelizando, entende? E eu pensei, mano, o cara da minha sala, ela era da minha sala. Eu não pude evitar. Tá entendendo? O meu, tipo assim, cara, a decisão dele eu não carrego culpa disso. Mas naquela hora me bateu a crise, mano, o cara era da minha sala, eu não pude tocar o cara com o evangelho. O que que eu estou vivendo, cara? Entende? E depois do encontro com Deus, a gente não ia só para tirar as pessoas do porre de uma água. Cara, a gente orava por pessoas chapadas, cara, tortas, em coma alcoólico. A pessoa voltava ao normal na hora. Entende? Não era só evangelizar. A gente via o poder de Deus nas ruas. E, cara, esse era o nosso contexto, entende? O Mackenzie, ele, apesar de ser presbiteriano, acontece as coisas ali como em qualquer faculdade. E dos cultos, no ano, né, a gente começou a fazer o ano e tal, vou resumir minha história, a gente teve que parar o ano um dia, porque Jesus falou com a gente para a gente parar. E quando a gente parou, a gente foi para dentro das casas fazer comunhão, e mesmo na faculdade a gente foi para a Azul, a gente começou a ir para Roosevelt, habidoado. E aí era o nosso clichê, a nossa forma de falar, a nossa linguagem com a Alê. A Alê, vamos ali na Roosevelt, dar uma salvadinha. Entende? Porque, cara, essa mudança veio de uma maneira tão radical que salvação era assim, cara. A gente pregava, a gente ia esperando que as pessoas não iam ser salvas, elas não iam ser receptivas com o evangelho. A gente chegava às pessoas, cara, é isso que eu quero. Não, você tem certeza que é isso aqui? Você entendeu mesmo o que eu estou falando, você vai ter que mudar de vida e tal. E, cara, e aí o evangelismo começou a muito saltar, né? E aí a gente começa a receber muita gente de fora, tanto da própria cidade, quanto de outras cidades, outros estados, para Roosevelt. A gente não tinha um espaço. A gente fazia culto na Roosevelt, oração na Roosevelt, comunhão na Roosevelt. E as pessoas começavam a vir para aprender e ser tocadas por Deus e voltar e instalar e implantar as coisas delas, né? Interessante. É. Então ele nasce nesse contexto de ir para as ruas mesmo. A partir da faculdade, mas ir para as ruas. Porque, cara, a gente dentro da faculdade, a gente não marcava de fazer evangelismo. Porque, cara, você está saindo de uma sala para ir para outra, você passa e tem uma menina chorando-se. Cara, aquela hora que você fala assim, mano, eu tenho que ir lá falar com ela. Sim. A gente tinha uma responsabilidade pelo Mackenzie. Entendi, entendi. Tipo assim, o Mackenzie é minha responsabilidade. Uau, você é forte. A universidade é minha responsabilidade. Então, tipo assim, quando a gente começou a orar contra suicídio, eu falei assim, não, Deus, a gente está aqui, não pode ter suicídio. A gente, cara, o nosso sonho era ver o trote acabando. A gente fez muita coisa. Foi até de chanceler, de reitor, disso daqui, porque, mano, a gente odiava o trote. Então, não era só orar, era também ir para cima, cara. A gente participava de muita coisa e tal. Então... Quando você fala, a gente, você e o Alê... Não, era eu, o Alê, tinha a galera do Dunamis, tinha a galera do Bola de Neve, a BU se envolvia muito. Que legal. Porque o One nasceu disso, né? O One nasceu da unidade dos grupos. O One, né? Exato. Era o One Mackenzie, em 2012, 2013. Que legal. Porque era para ali. E aí, Jesus foi transicionando, aumentando a parada para a igreja, ministério e tudo mais, né? Agora, é interessante da sua história até aqui, né? Que eu acho que ela representa bem o que a gente precisa, de forma muito clara, para esse tempo aqui, né? E discernindo o que é o tempo do fim, né? Estamos chegando nos últimos dias e... Porque a gente vê que a ênfase dos últimos dias é duas coisas, né? Quando Jesus começa a falar dos últimos dias, ele fala engano. Sim. Ou seja, é necessário um entendimento muito profundo da palavra, né? Um entendimento doutrinário, entendimento de quem é crise de teologia, muito profunda mesmo, porque esse ataque do engano vai ser fortíssimo, né? Só que também da perseguição, do martírio. Então, sem uma paixão profunda, o cara, o acadêmico, não vai entregar a cabeça na parada, né? Sim, sim. Não vai perder a família, não vai ser preso, só pelo que eu sei, né? Exato. Então, você vê, não adianta só essa paixão, porque você vai ser enganado. Sim. Até a partir da sua paixão, você vai ser enganado e o contrário. Então, assim, é interessante essa história porque é esse casamento, né? De um cara que foi envolvido ali na palavra durante toda a sua vida, né? Aprendeu a ler na palavra e, de repente, tem uma experiência com o Espírito Santo e esse casamento, né, cara? Cara, esse... É bombástico, porque é o que a gente vê em Paulo, né? Sim, exatamente. E, Dô, esse casamento é um casamento que a gente está vendo em muitas igrejas. Sim, sim. Na minha época, cara, quando eu fui tocado por Deus, eu tive esse encontro com Deus, a gente profetizava que um dia o pão e o vinho iam dar junto. Isso. A gente fala assim, cara, um dia... Um dia, no mesmo lugar. É, a gente vai ter um peso de palavra muito forte e a gente vai ter o vinho de Deus muito forte. A gente profetizava, o Luiz Hermino profetizava isso. E, tipo assim, cara, hoje acontece. Muito. Hoje, toda igreja apostólica e profética, que seja séria, né, obviamente, porque tem o apostólico que, no Brasil, ele não é tão bom assim, né? Mas está surgindo um alinhamento. Na verdade, já surgiu, a gente está vivendo um alinhamento entre o peso da palavra e o peso do Espírito Santo, que é o que Atos vivia. Tipo assim, Atos não tinha essa divisão entre sabedoria e poder de Deus. Entende? Cristo é sabedoria de Deus, Cristo é poder de Deus. Cristo é as duas coisas, não tem divisão. Não é tipo assim, ah, eu escolho sabedoria, eu escolho poder de Deus. Eu sou da palavra. Eu sou da palavra ou eu sou do Espírito. Não existe isso. As duas coisas andam alinhadas. Na minha época, Douglas, tinha muito aquela conversa assim, a letra mata o Espírito. Entende? Então, quem estudava demais era o cara que era travadão. O cara que era do Espírito, ele não tinha muita Bíblia. Hoje não, cara. Hoje, quando a gente olha para o que está acontecendo, as pessoas amam as Escrituras. Entende? Claro que tem os que não amam. Entende? Porque é normal que vai continuar e vai continuar até Jesus voltar. Mas a igreja está passando por um avamento, cara, de fundamento. Entende? Onde nós vemos pessoas tão preocupadas com o pão, tão preocupadas com o vinho. Tanto preocupadas com o ensino da palavra, quanto com uma revelação pessoal. Entende? Então, e cara, na minha época de Mackenzie, o contexto presideriano, cara, a gente foi o primeiro movimento, ministério, que recebeu o Hernando Dias Lopes no nosso culto. É mesmo? Cara, presta atenção. Essa era a proposta do ano. Era pegar os presiderianos, unir com os avivados e ver o que Deus ia fazer. Entende? E cara, imagina um culto poderoso. O Alessandro ministrou, a galera caindo sozinha no culto. Tipo assim, chapação, loucura, mover de Deus. Aí, de repente, entra o Hernando Dias Lopes. Tipo assim, o cara sério, culto. Mas cara, ele falou de avivamento. Das águas, as águas de Deus virem como torrentes. Misericórdia, cara. Cara, todo mundo. Como é que foi a galera reagindo? Cara, Eduardo Nunes, Felipe Borges, Alessandro Villasboas. Tipo assim, cara, eu, a gente de joelho no chão, em prantos. Porque um cara presideriano trouxe a palavra e destrinchou que era avivamento. A gente falou assim, meu Deus, é isso que a gente quer. Entende? Então, cara, agora hoje é mais normal. Sim. Entende? Hoje não é tão, tipo assim, cara. E graças a Deus, porque não é surpresa hoje, cara. Entende? Então a gente, e é muito louco isso. Um mês foi o Hernandes, no outro foi o Gregório. Sim. Não, tipo assim, é muito extremo. Entende? Mas essa era a nossa responsabilidade, mano, de trazer unidade na igreja. Entende? E cara, foi tão incrível porque o Hernandes não veio e bateu, criticou. Ele viu tudo, cara. A galera caindo do lado dele. Entende? E o Hernandes, cara, ele é esse ponto fora da curva mesmo. Ah, ele não. Não, foi você que postou. Foi você que postou. Ele já falou nos nomes, né? Os nomes de a galera rodando. E ele, tipo assim, na Bíblia, tipo. Cara, é isso, velho. Igreja é isso. Muito bom. E cara, eu postei essa semana a minha história com a Presideriana. E eu tenho muita honra, velho. Douglas, eu tiro as minhas filhas. E tem uma dívida, né? Que isso, cara? Eu falei assim essa semana. Eu não escolheria outro lugar para nascer. Entende? Eu não seria o que eu sou hoje se não fosse Presideriana. O UAN não seria hoje. Porque essa junção, né? Você falou, pô, cresci em escola dominical, cresci. E quando vocês começam a falar da estrutura que vocês vão montando no UAN, tem muito a ver com isso, né? Sim. Com outros nomes e tal, mas basicamente é isso, né? É, cara, por exemplo, a gente tem Presbitério, como tem na Presideriana, entende? A gente tem Presbitério é masculino, entende? A gente é diferente, mas a gente acredita no pastoreio feminino, mas ok, elas não fazem parte do governo, do Presbitério, da igreja, entende? Então... Tudo herança. É, exato. Mas, cara, são fundamentos, cara. Tem muita coisa que a gente é reformado, a gente é calvinista, nem tudo, né? É, mas é muita bagagem, cara. E esse é o louco, cara. Porque eu e o Ale, a gente cresceu em Deus assim, entende? Era eu falando assim, Ale, não faz sentido isso aqui. Aí a gente quebrou no... Porque ele falou assim, canta, não... Cara, eu não sei te explicar. Mas eu sinto. Mas eu sinto que é assim, eu vejo assim, Deus se move assim, Ale, mas na Bíblia. E, cara, a gente quebrava o pau de discutir, mas a gente estava ali amigo, entende? Então a gente se reunia em volta da presença de Jesus e deixava que Jesus resolvesse as nossas diferenças doutrinárias. E, cara, o ano nasceu disso, cara. E tipo assim, cara, Douglas, eu não concordo com você, mas vamos passar tempo com Jesus orando e descobrir o que é de verdade, entende? Então eu tive que abrir mão de muita coisa, o Alves Santo também, entende? E o ano foi formado nisso. E, cara, eu carrego muita bagagem que o Alves trouxe, o Alves carrega muita bagagem que eu trouxe por causa dessa união, cara, que ela é tão perfeita, mano. E você citou agora, e eu acho que é algo que eu queria que você abrisse mais pra gente, é uma igreja apostólica profética. Sim. O que isso significa? Sim. O que esse termo significa? O que é uma igreja apostólica profética? Cara, depois da reforma, ela foi um avivamento lá em 1500. E a reforma, ela restaurou dois dons, né? Ela restaurou o don do pastor e ela restaurou o don do mestre. E, cara, todas as igrejas, elas vieram dessa linha, as protestantes e tudo mais. Porque a igreja católica, ela era uma igreja ritualística, tudo acontecia dentro do templo, dentro da igreja. Por exemplo, se você queria se confessar, o pastor não vinha na sua casa. O padre não vinha na sua casa. Você que tinha que ter o padre, ter um confessionário, e naquele momento, naquele ritual, você se confessava. Com a reforma, o pastor começou a se fazer presente nas casas. Começou as visitas? Começou as visitas, aconselhamento, discipulado, ensino bíblico. Por exemplo, a educação, ela foi restaurada através do don do mestre. Porque ninguém sabia ler, o clero não permitia que a galera lesse. E quem trouxe a leitura para o povo foi a reforma. Entende? É tanto que a gente foi em Genebra e foi a primeira, Calvino, inaugurou a primeira escola pública do mundo. E cara, a presbiteriana é assim. Tipo assim, quando a presbiteriana veio para o Brasil, ela veio com o Mackenzie, com a proposta de implantar uma escola. E cara, o Mackenzie foi a primeira escola que juntou homens, meninas e meninos na mesma sala de aula. Então, cara, a escola, através da igreja, sempre trouxe reforma na sociedade. Então era um avivamento dos mestres. Exato, dos mestres e dos pastores. E a gente passou pela reforma dos evangelistas, com John Wesley, a reforma profética, a reforma dos dons, com William Seymour. E agora a gente está vivendo essa reforma apostólica e profética. Interessante. O que, cara, o que significa isso? O apóstolo e o profeta, eles são aqueles que cuidam da demanda celestial. Então, o pastor, ele cuida da demanda terrena. O que é isso? Quando a gente olha para uma igreja, a igreja tem problema, ela tem dinheiro, ela tem dificuldades, ela tem discipulado, ela tem inúmeras coisas. Que elas precisam fazer com que a vida do crente, ela rode, ela tenha movimento. E essa é a função do pastor. Do pastor, do mestre e do evangelista. Cuidar daquilo que é presente nesse tempo. As pessoas são salvas agora, mas as pessoas não vão ser salvas na eternidade. Entende? Então, o evangelismo, ele é uma questão de agora. O discipulado é uma questão de agora. O ensino bíblico é uma questão de agora. Agora, o apostólico, o profético, ele vem falar do evangelho que é eterno. Que é independente dessa situação. Entende? E ele está ligado naquilo que Deus está fazendo. E ele é um apontamento para a maneira que Deus está se movendo nesse tempo. Entende? Então, os apóstolos, por exemplo, quando houve uma dissensão em Atos 6, os judeus helenistas brigando com os judeus de fala hebraica. Os apóstolos falaram assim, cara, a gente não pode parar o que a gente está fazendo para cuidar das mesas. Então, eles instituíram o diácono, os pastores para fazer isso. O diáconoaco. Exatamente. Então, nesse contexto, a gente precisa estar ligado no que Deus está fazendo. A gente precisa receber as revelações da igreja. A gente precisa fazer apontamento. Esse é o momento de ir. Esse é o momento de ficar. A gente precisa ficar atento com a doutrina. A gente precisa espantar os falsos mestres. Entende? Então, o apostólico e o profético, eles trazem a consciência do que Deus está fazendo para a igreja. Entende? Porque as pessoas, elas estão sendo discipuladas, elas estão vivendo a vida delas, mas elas podem ser discipuladas, serem ensinadas bíblicamente. Mas, cara, o que é que Deus está fazendo agora? Entende? Tipo assim, qual é o plano de Deus para a minha vida agora? O que é que Deus está esperando que eu haja nesse momento? O que é que Deus está esperando da igreja UAM para o Brasil nesse momento? O que é que Deus está esperando da igreja família de Zanscópio para esse momento em relação à nação? Entende? Então, quando a gente faz isso com a igreja, a gente equilibra. O apostólico e o profético apontando para a demanda do coração, mas o Douglas não pode só olhar para a demanda do coração de Deus. Ele precisa ter o equilíbrio da igreja local, porque senão é conferência toda vez, é envio toda vez, é profético toda vez, é Deus toda hora. E o povo fica assim, não, mas eu também tenho minha vida pessoal, eu também tenho que fazer faculdade, eu também tenho a minha ferida, eu tenho o meu problema em casa que eu preciso resolver. Entende? Então, o problema não é ser pastoral. Tipo, se até Jesus voltar, a gente não pode deixar de ser pastoral, mestre ou evangelístico, mas a gente não pode ser só pastoral. E cara, toda igreja que só é pastoral, ela está ficando para trás daquilo que Deus está fazendo, porque não está conseguindo enxergar. Entende? Então, hoje nós precisamos de uma revelação profética. Cara, o que é que Deus espera da igreja na pandemia? Entende? Quando Jesus apareceu em Apocalipse para sete igrejas, ele falou assim, eu espero de Éfeso isso, eu espero de Esmirna isso, eu espero de cada igreja uma coisa. Então, eu tive assim, nesse tempo agora, o que é que Jesus está esperando de mim? Entende? O que Jesus está esperando da minha igreja? Por exemplo, a minha igreja está me enviando para o Nordeste. Agora, a gente está acabando de sair de uma pandemia. Eu poderia falar assim, não, mas espera aí, as pessoas, elas não estão totalmente bem. Tem muita coisa para resolver na igreja. Eu poderia dizer, nossa, a gente não está no melhor momento financeiro, as ofertas caíram no meio da pandemia. Como é que eu vou agora, no meio da pandemia, ser enviado para outro estado? Cara, se a gente não tem uma revelação profética, a gente fica só olhando... Fazendo conta, né? Fazendo conta, tipo assim, olhando para a demanda local, eu falo assim, cara, não, isso aqui está me segurando. Mas, cara, a demanda apostólica e profética, ela te faz romper com a realidade natural, com a realidade cotidiana. E fala assim, cara, pai, mãe, eu sei que, tipo assim, vocês esperavam que eu ficasse aqui, a gente almoçasse todo domingo junto. Você esperava, pai, que os seus netos crescessem aqui, mas, pai, isso está doendo em mim, mas eu preciso ir. Essa é a profecia para o momento. Pai, eu estou em uma igreja apostólica, eu estou sendo enviado, entende? Então, sem essa consciência, cara, a igreja vai entrando para dentro dela e ela não vai se movimentando. Entendi. Entendi? Você falando, eu lembrei de um episódio, a gente estava indo para a praia em janeiro com os meus pais, né? A gente estava em três carros, né? E aí, o meu pai e minha mãe estavam indo na frente, né? E o meu pai, olha que interessante, meu pai é um cara extremamente apostólico, né? Sim. Então, meu pai é um cara de inovação, de expansão, de abrir frente e tal. De ir para frente. E é muito difícil seguir um apóstolo. Sim. Até mesmo no carro, entendeu? Por quê? Porque ele tem uma tendência muito forte a olhar para o GPS e para frente. Sim, é. Exatamente. Aí, eu lembro que ele trocou para a minha mãe. Para dirigir, né? Cansou, aí trocou para a minha mãe e começou a dirigir. Muda tudo. E aí, essa capacidade de olhar para o GPS, olhar para a frente e saber que tem alguém atrás. Será que essa pessoa está conseguindo me seguir? Me seguir. Então, eu percebo isso. Uma igreja pastoral trava. Você para no acostamento e não sai do lugar por um tempo. Só que uma igreja só apostólica, entendeu? Ela chega no destino sozinha. Não, e aí chega todo mundo ferido, rebentado. Rebentado, né? Porque, tipo assim, não conseguiu chegar. Entende? Tipo assim, cara, o que foi isso? Você pisou a 180, meu carro é um mundo. Entendeu? Eu não consigo te acompanhar. Então, essa capacidade de olhar para o GPS, olhar para frente e olhar para trás, né? Exatamente. Cara, por que a gente está falando de igreja apostólica? Porque o Brasil, ele passou por um movimento apostólico que foi prejudicial no nível de, tipo assim, cara, era um apóstolo e esse cara, ele era super ungido. Ele era o cara da vez. Ele era a única pessoa de Deus na igreja dele. E se ele sai da igreja, a igreja morre. Entendi. Entende? Então, é o apóstolo de uma única pessoa. Entende? Mas nós não estamos falando... Claro que eu acredito em apóstolos, acredito em profetas, mas eu não estou falando de apóstolos aqui. A gente está falando de igreja apostólica. Igreja, um sistema, né? Tipo assim, cara, é um movimento apostólico, é uma estrutura apostólica. Entende? E isso faz com que não é só o cantarino que está se movendo profeticamente. A igreja está sendo puxada para isso. Entende? E Douglas, na nossa igreja ao anjo, a gente está com um grande problema agora. E talvez seja o melhor problema que a gente está tendo agora. Porque, tipo assim, as pessoas estão sendo enviadas, cara. Entende? E agora a gente está assim, cara, você está sendo enviado, mas peraí, vamos organizar a sua vida para você ser enviado com saúde, saudável emocionalmente, financeiramente bem, para você não chegar lá arrebentado. Então, tipo assim, é convergir essas coisas. O cara, mano, eu ouvi de Deus, eu entendi. Eu preciso pregar o evangelho. Mas, cara, calma aí, como é que está a sua vida natural? Sim. Entende? Que é o pastoral, né? Que é o pastoral, cara. Entende? Então, esse é um ótimo problema. Sim. Porque Jesus está movimentando a igreja, porque ele é o pastor da igreja, ele é o apóstolo da igreja, ele mexe na igreja na hora que ele quiser. Mas, tipo assim, a gente também precisa... É quase que, tipo, o nosso trabalho é organizar, o dele é bagunçado. Exatamente. E a gente, quando a gente organiza, ele bagunça de novo. E esse é o movimento que nos leva, né? Eu estava muito bem na minha igreja. Eu não estou sendo enviado porque as coisas estavam mal. Eu estava no melhor momento na minha igreja. Naturalmente, Douglas, eu não tenho por que ir. Entende? Tipo assim, ir para mim... Racionalmente olhando. Racionalmente é regredir. Entende? Porque eu estou bem financeiramente, estou no apartamento legal. Eu e a polícia, a gente está super bem. A igreja está muito bem. Mas aí, cara, Jesus bagunçou. E eu olhei. Cara, eu falava com a Val. Foi a minha crise, cara. Porque Jesus falou assim, cara, se você for antes do que você está planejando. Douglas, eu não senti Deus, mano. Eu senti vertigem, cara. Tipo assim, eu falei... Cara, mas espera aí. E a igreja? Porque eu sou pastor. Eu não sou pastor de ministério. E a minha igreja? É, não. Exatamente. Tipo assim, eu não sou pastor de ministério, de criança, de adolescente. Eu sou pastor de igreja, cara. É louca. Entende? Então, tipo assim, e agora? Quem é que eu deixo? Tipo assim, eu não tenho um outro pastor. Eu tenho um diácono. E a pergunta é, cara, ele está pronto? Cara, mas ele não está pronto. Mas eu preciso ir. Agora que eu estou indo, ele está ficando melhor ainda. Ele está melhorando. Então, tipo, é muito saudável. Porque, cara, se a gente só olha para o pastoral e fala assim... Eu ia falar, Henrique, cara, daqui três anos, quando você estiver pronto, eu vou. Jesus não me permite isso, cara. Entende? E ele está se tornando uma pessoa bem melhor porque eu estou indo. Porque marcou a data. Exatamente. Eu estou lendo um livro do Alan Hirsch, chamado A Revolução Permanente. E ele diz um negócio interessante da igreja. Ele fala assim, quando você pega o termo igreja, eclesia, ele é usado na Bíblia em quatro dimensões. Então, ele fala da igreja local, então ele fala a igreja que se reúne na casa do fulano. Então, era uma igreja local. Só que ele fala de uma igreja na cidade, então a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, né? Isso, então era a junção das casas, que era... Ele fala da igreja em uma região, entendeu? Da região da Ásia, a menor e tal. Então, tinha a junção de cidades. E aí, ele fala da igreja como o corpo místico de Cristo no mundo. Sim, universal, né? Então, ele fala que se você não estiver trabalhando nas quatro dimensões, você não está trabalhando na igreja. Uau, sim. Então, por muito tempo, por ser somente pastoral e mestre, a gente se fechou na local, né? Sim, exato. Sem se preocupar o que está acontecendo na cidade, sem se preocupar o que está acontecendo na região, sem se preocupar o que está acontecendo no planeta. Exatamente. E, Douglas, é por isso que tem tanta rixa. É, exato. Entende? Porque, tipo assim, eu não estou olhando para a cidade, eu estou olhando para a minha igreja. Então, a minha igreja não pode esvaziar, entende? A minha igreja, só a minha igreja pode crescer. Aí, eu vejo o crescimento da outra igreja e falo assim, não, Mauro, eu preciso fazer uma coisa melhor, uma conferência melhor, com um convidado melhor. Mas a gente não pensa no bem do todo, entende? Então, cara, isso é muito incrível porque isso expande a gente, né? Tipo assim, eu consigo ver o todo, eu não consigo. Não é que nem, eu ligo, cara, para o cara do Dunamis, para o Tito e falo, mano, quando é que vai ser a conferência? Sim. Para eu já marcar aqui em outra data, se a gente conseguir, porque a galera vai em todos. Sim. Por quê? Porque não tem sentido, né? As duas sendo o mesmo mês, as duas ser perto, sendo que a gente consegue alcançar uma galera igual. Sim. Então, é realmente isso, você fala assim, cara, como é que o mecanismo como um todo pode funcionar? E melhor, porque é essa igreja, né? Sim. E Dunamis, é muito legal porque na nossa igreja One, a gente tem três igrejas em estados diferentes, com culturas diferentes, contextos diferentes. São Paulo é muito diferente do Rio, que é muito diferente do Rio de Janeiro de Fora. Mas o nosso maior desafio é fazer as igrejas andarem juntas. É tipo assim, cara, a igreja do Rio, ela vai ser maior quando a igreja de São Paulo for maior, quando a igreja de Rio de Fora, sem segurar, tem que ser uma coisa natural. Tipo assim, a gente vai andar na mesma cultura, a gente vai andar na mesma estrutura, na mesma revelação. Claro que tem as demandas locais que não dá pra ser igual, que nem, tipo assim, o domingo a gente não prega as mesmas coisas. Mas tem um momento que a gente fala assim, cara, a gente precisa pregar a mesma coisa nas três igrejas. E aí a gente prepara uma série pras três igrejas. E as três igrejas começam a andar. Mas, cara, é muito louco, porque eu moro em São Paulo e aí de repente eu estou discipulando a igreja do Rio e é totalmente diferente as pessoas lá, contextos diferentes. Aí eu vou para o Rio de Fora, que é uma igreja que é pequena, é uma cidade pequena e as pessoas têm outro movimento, têm outro ritmo, você precisa falar com elas de uma outra maneira, você precisa entender de uma outra maneira. E, cara, isso, Douglas, só promove crescimento. Só promove crescimento, né? Porque, cara, eu consigo, se eu tivesse que ir para o Rio hoje, eu poderia ir muito bem. Entendi. Se eu tivesse que ir para o Rio de Fora, eu poderia ir muito bem. Porque, cara, a gente se torna transcultural, cara. Exato, exato. A gente se... E pensando nessas quatro dimensões, nós temos até um termo que os caras criaram recentemente, global, né? Tipo, você tem que ser local e global. Exato. E ainda mais com a internet agora, é literal isso. Você é local e global no mesmo domingo, né? Exato. Então, a gente vai ter que aprender uma linguagem universal, né? Uma linguagem que alcance mais níveis, né? Sim. E, assim, para mim, a chave de tudo isso, e até desse livro que eu estou lendo, traz essa provocação, são os cinco ministérios, né? Sim. Tanto que ele coloca os cinco ministérios, esse Alan Hirsch, como cinco sistemas do corpo de Cristo, como se fosse o sistema neuronal, sistema cardiovascular, sistema digestivo. E aí, ele até faz essa provocação, como um precisa do outro. Exatamente. Então, tipo assim, o sistema neuronal é que está mandando o coração bater, só que ele só está mandando o coração bater porque sangue chega para ele, do coração que está batendo, só que o digestivo está pegando vitamina, que se não pegasse, parava tudo. Então, tipo assim, é um completamente dependente do outro. E aí, ele faz essa provocação, que é exatamente o que você falou. Ele falou, por a gente ter se movimentado pastoral e mestre por muitos anos, ele diz que quando você tem dois sistemas super e três subdesenvolvidos, você cria uma doença autoimune. Uau! O corpo mesmo se mata. Sim, muito bom. Agora, quando você tem os cinco funcionando, em pleno funcionamento, você tem, então, imunidade. Incrível. Cai a heresia lá dentro e morre. Exatamente. Cai a heresia lá dentro e morre. Por quê? Porque os cinco dão conta dele. E aí, você vai perceber, cara, que cada um deles tem uma tendência para a heresia. Sim. Aham. A própria heresia. Você pegar o evangelista, ele tem uma tendência à hipergraça. Sim. Claro, porque eu quero incluir todo mundo. Eu não sei se você é salvo universalismo. Exato. Eu quero possuir. Eu acharia maravilhoso se fosse universalismo. Sim. Tipo assim, mano, todo mundo vai ser salvo. Eu, tipo... E aí, você pega o profético. Ele tem uma tendência ao azedume. Ele tem uma tendência a ser o chato e a excluir alguns e tal. Por quê? Porque ele está vendo as coisas. E aí, você pega o pastoral e tem uma tendência a esse mimar, a esse... E não deixar nenhum, enviar ninguém e fazer casinha para todo mundo morar ali. Entendeu? E o apostoral tem uma tendência a machucar, atropelar. Sim. Então, você tem os cinco se provocando, né? Sim. Se atrapalhando. Cara, mas... Na verdade, se ajudando. Isso é muito saudável, Douglas. E, tipo assim, nós temos três pastores, né? Eu, o Alessandro e o Davi, junto com as respectivas esposas, né? E o Alê, ele é mais apostólico. Eu sou mais profético e evangelístico. E o Davi, ele é super pastoral. E, cara, a gente senta para conversar, é muito incrível porque a gente tem visões muito diferentes, mas que se complementam muito. Então, tipo assim, às vezes o Alê fala uma coisa e fala assim, mano do céu. É algo que só o Alê podia falar, mano. É só alguém que vê como ele, só alguém que está na dimensão dele, está no ofício dele, poderia fazer o que ele está fazendo. Então, tipo assim, a minha igreja, involuntariamente, ela se parece muito comigo. Entende? Só que, tipo assim, e tem coisas que eu tenho dificuldades, obviamente, eu tenho limitações, eu não consigo fazer. E aí, de repente, eu falo assim, Alê, por favor, vem aqui na igreja e prega. O Alê, em uma pregação, faz... Bum! Mano, eu estou há três meses tentando fazer isso. Mas, cara, isso é hiper saudável, cara. E eu acho que essa é a maior bônus, cara, das igrejas apostólicas e proféticas. Porque, cara, tipo assim, Douglas, tem coisas que você não consegue fazer, tem coisas que eu não consigo fazer. E, cara, quando você foi lá na igreja, tipo assim, eu falei assim, mano, olha o que o Douglas... Mano, tem coisas que você falou e você gerou inconscientemente, mas que a gente colhe fruto até hoje. Legal. E que coisa, amor, que se eu fosse fazer, eu ia ficar um ano para estudar... E o problema é que você não sabe o que você não sabe. Exato, cara. E na reunião de liderança, semana passada, essa semana agora, eu falei assim para eles para a gente fazer um teste. Porque quando você não tem a linguagem, você não consegue identificar os problemas quanto mais resolver. Então, por exemplo, nós não temos naturalmente a linguagem apostólica e profética e evangelística a gente não tem de forma tão clara. A gente tem muito pastoral e de mesa. Então, quando eu falei para eles assim, beleza, vamos fazer um brainstorming das demandas. O que está acontecendo na igreja aí? Todo mundo envolvido com o célula, com as coisas e tal. O que está acontecendo? Aí, eu comecei a anotar. Ah, pô, o problema está sendo esse, o problema está sendo esse, o problema está sendo esse. E eu comecei a anotar. Aí, eu mostrei para eles, olha aqui a lista. Só problema pastoral e de mestre. Ou é, eles não estão sabendo Bíblia direito, ou identidade, problema de casal, não sei o quê. Nós nem sabemos dar nome a problema apostólico. Cara, mas é muito louco isso, porque não é maldade, Dom. Não, eu não sei o que o cara não quer fazer. Ele não enxerga. Tipo assim, cara, tem coisa pastoral que eu não enxergo, cara. Eu também. Tipo assim, tem coisa apostólica que, obviamente, eu não enxergo. Tem coisa de mestre, cara, que eu não enxergo, cara. E eu não preciso enxergar. Por quê? Porque eu tenho um Davi, eu tenho uma Ana, eu tenho uma Bruna Vilasboa, eu tenho uma Leia Vilasboa, e eu posso descansar em quem eu sou. Entende? Porque eu tenho... Porque, cara, se fosse eu sozinho, cara, se fosse eu sozinho, ele fala assim, meu Deus, eu preciso ver tudo, eu preciso resolver tudo. Agora, quando a gente tem uma equipe multifuncional, que com vários dons, várias manifestações e expressões, eu falo assim, não é, tipo assim, irresponsabilidade, não preciso me preocupar, mas é tipo assim, cara, eu estou descansado. Sim, sim, estou coberto. Porque, cara, é tipo assim, a Bruna, ela faz isso 15 vezes melhor do que eu, e eu não preciso me meter nisso aqui. Tipo assim, o Alê, ele faz isso aqui muito mais rápido do que eu, eu não preciso meter nisso aqui. O Davi faz muito mais rápido do que eu, muito maior que eu, eu não preciso me meter. Então, tipo assim, eu fico descansado, eu não vou além da minha medida, eu não preciso ficar me provando. É o metron, né? Tipo assim, é, então, eu não preciso, é tipo assim, ficar lá defensivo quando as pessoas falam assim, Cantarino, essas coisas não estão acontecendo na igreja. Eu falo assim, cara, que incrível que você viu. Entende? Porque quando a gente tem uma igreja de um homem só, o cara fica assim, não, mas eu estou fazendo as outras coisas. Tipo assim, esse... Vai estar chamando o filho dele de feio. Exatamente. Mas, cara, quando você está numa igreja que é multiexpressiva, multidons, você fala assim, cara, obrigado por que você viu. Você é responsável. Isso, cara, faz agora pra mim. Tipo assim, cara, você é responsável por aquilo que você vê, mano. Exato, é. Eu não estou vendo isso. Eu não estou vendo isso. E às vezes eu não estou nem incomodado com isso. Exato. Não, ontem eu estava gravando um áudio, a gente estava resolvendo umas coisas no presbitério, aí a Prisca comentou uma coisa. Eu falei assim, amor, por favor, grava o áudio aqui. Ela falou, não, não, é reunião no presbitério. Grava você. Amor, eu nem sei, eu sei o problema, mas, cara, eu nem sei falar do jeito que você falou. Fala. E, cara, quando ela falou, os caras assim, mano, é isso. É. Tá entendendo? Então, a gente, nessa cultura de cinco ministérios, os cinco dons de Cristo, a gente aprende a honrar o outro na mesa. Isso é muito legal. E a gente, tem uma coisa tão simples assim, né, que a gente foi aprendendo. É. Você substitui o mas pelo e. É. Né? Então, tipo, eu não anulo o seu dom para poder falar o que eu estou vendo. Eu adiciono o que você está vendo, né? Então, tipo, legal e... A gente adiciona a mesma coisa. Ah, mas legal isso aí e... Adiciona a mesma coisa aí. E isso aí você vai formando essa multiforme sabedoria de Deus, né? Que é o que eu acho que a gente mais precisa. Agora, para mim, eu vejo que é um grande desafio isso que a gente está conversando aqui. Por quê? Porque parece algo quase que impossível você ter pessoas extremamente focadas e desenvolvidas no seu dom e que vivem unidade. Sim. Né? Porque eu vejo dois extremos, né? A pessoa que vive muito facilmente unidade, geralmente é porque ela é muito líquida, né? Sim. Ela não sabe quem ela é direito. Então, você fala uma coisa e fala, ah, que legal. Ah, que legal. Nossa, que legal. Sim. Então, tipo assim, ela não sabe quem ela é, então tudo é legal, né? E aí é fácil para ela viver unidade. Agora, o outro, que é convicto do cito, é tipo um mestre, mano, teólogo, estudante, filósofo e tal, viveu unidade para ele com o profético. Aí, chega no mestre e fala assim, cara, você não teve nenhuma palavra de conhecimento? Tipo assim. Exato. É tipo, ele não fala assim, não, eu estou fazendo o que eu tenho que fazer. Exatamente. E aí, às vezes, ele não vive unidade e todos acabam acontecendo isso. Então, você ter essas duas coisas, cara, é muito poder do Espírito Santo, né? Tipo, ser muito desenvolvido no seu e chegar para o outro que é muito diferente, que você não enxerga dessa forma e fala, eu preciso de você. Mas, Douglas, é porque os líderes, os pastores ou até a igreja, ela não entende o que Paulo fala, esforçar-nos pela unidade. A unidade, ela é um esforço, cara. Ela é um esforço. Cara. Não é natural. Não é, cara, a unidade, tipo assim, eu preciso me... Cara, ela tem um nível que é natural, mas ela tem um nível de esforço. Onde, tipo assim, cara, eu não gostaria tanto de agora ir lá e sentar e ouvir tal pessoa, mas, cara, eu preciso, eu preciso me esforçar para um cara que é mestre ouvir um cara profético, que ele não vai dar todas as explicações, cara, eu vou ter que ouvir esse cara. E não é que, tipo assim, nossa, eu vou ter que ouvir, mas ele entende a necessidade, entende? E, tipo assim, a unidade, ela demanda um esforço. Cara, eu não sei quantos porcento, mas a unidade, ela não vai ser 100% natural, entende? Então, tipo assim, cara, eu preciso fazer força para, de vez em quando, assim, mano, eu preciso pensar, o Douglas precisa vir aqui na igreja, entende? Eu preciso trazer tal pessoa, eu preciso trazer tal pessoa, porque senão é muito fácil a gente ir vivendo. É suficiente. Ou só trazendo os iguais. Exatamente, exatamente. Então, tipo assim, cara, uma igreja que ela é profética, você só traz profeta. E aí você nunca tem o contraponto, cara. Você nunca vai ter o cara que vai assim, mano, vocês não vão ler a Bíblia, não? Ô, vocês não vão discipular a pessoa? Vocês estão aí, mover de Deus, apontando o que Deus está fazendo nas nações, mas, cara, e a senhorinha que não vai para mais, ela não tem mais como ir para as nações. Vocês não olham para isso, não? Tipo assim, a gente precisa de pessoas que, enquanto a gente está apontando para as nações, o cara está apontando, mas e os pobres da rua? Entende? E as pessoas que a gente passa na rua desapercebido? Entende? E, cara, a gente precisa do contraponto, cara. E por mais que confronte, por mais que seja desconfortável, é necessário, cara. Maturidade é isso, Douglas. Maturidade é, eu falo assim, mano, eu reconheço. Cara, eu não me identifico com tudo, mas eu reconheço que é de Deus. Então, eu preciso sentar e ouvir. Entende? Porque, senão, cara, a gente continua numa guerra. Fazendo sozinho. Entende? O Dunamis guerreia com o Dizascope. O Dizascope guerreia com a Poema. Poema guerreia com o Ang. Guerreia com o Presbiteriano. E tipo assim, por quê? Porque todo mundo fazendo o seu. Mas, cara, o nosso sonho é, cara, o Presbiteriano, ouvir um avivado. E depois o avivado, na hora que ele pregar, ele não pegar a sua malinha e ir embora pra outra administração. Ele sentar e ouvir e falar assim, cara, não falou nada em línguas. Mas é super de Deus. Entende? Não teve nenhum chum, nenhum cheio. Mas, cara, foi uma das palavras mais poderosas da minha vida. Entende? Então, cara, eu não gosto tanto, mas eu reconheço que é de Deus. Sim. Entende? Então, tipo assim, tem uma mulher pregando. Ah, grita demais. Mas, mano, tem Deus. E não é o meu estilo. E é discernimento. É, cara, tipo assim, não é o meu estilo de pregação. Tem pregação que eu olho os caras pregando e digo, mano, vou dormir nessa pregação. Mas, cara, eu preciso sim, tá? Eu preciso aprender porque eu reconheço que é de Deus. Então, tipo, os cinco ministérios é isso, mano. Não é tipo, ah, a cabeça é mais importante que o estômago, que é mais importante que o coração. Não. É reconhecer, honrar, eu preciso de você. É vencer a arrogância, né? É a única forma de viver. E eu acho que a gente tá num momento muito oportuno pra viver isso, né? Porque precisa de uma descentralização, né? Exato. E eu creio que a nossa geração tá disposta a isso, né? A descentralizar e viver realmente uma unidade, né? De um avivamento sem rosto, né? Exato. De uma igreja sem um ícone, né? Exato. Agora, pra gente já partir no final, eu queria falar um pouco desse movimento evangelístico, né? Porque a gente tem sido muito provocado aqui em relação a isso. Por exemplo, a gente trocar as métricas de sucesso da igreja, né? Então, por muito tempo, a métrica de sucesso da igreja foi quantas pessoas frequentam o culto e até mesmo em entradas financeiras, se tinha uma métrica de se tá indo bem ou não. E a gente trocar isso pra, por exemplo, quantas pessoas a gente batizou. Exato. Quantas pessoas foram salvas. Exato. Então, a gente tem pensado muito nisso, assim, de como que nós podemos criar uma cultura de evangelismo na igreja e eu percebo que vocês fazem isso muito bem. Como é que vocês trabalham isso? Cara, a gente sempre puxa as pessoas pra fora do que elas são, né? Porque, assim, Charles Spurgeon, na época do avivamento na Inglaterra, ele soltou uma frase que ela é épica e ela é muito poderosa. Todo cristão é um missionário. Se ele não é um missionário, ele é um impostor. Uau. Entende? Então, por um tempo, a igreja entendeu que o missionário era o cara que saía, ele ia pra outra cidade, outro estado, ele ia pra outra nação, ele era o cara que tinha a carteirinha da África. Entende? Fui na África, sou missionário, eu fui pra muito longe. E aí, com o avivamento, com o renovo de Deus, a gente falou, mano, tem o dom evangelístico. Então, o cara, ele é evangelista. E aí, o pastor descansou. Cara, graças a Deus, a gente tem um evangelista, agora ele vai pregar o evangelho. Mas, cara, se todo cristão é um missionário, ser evangelista é para alguns. Agora, ser evangelístico é para todos? Porque a gente tem 12 apóstolos, né? Vou contar a Judas aqui. Mas a gente tem o apóstolo Pedro, que era um pastor, o apóstolo João, que era um profeta, ele era um filho do Trovão, o Tiago também. A gente tem um apóstolo mestre, que é Mateus. Então, a gente tem o apóstolo Judas, que é o traidor. Mas, Pedro, que era um pastor, Tiago, que era um profeta, todos eles pregaram o evangelho. Todos eles curavam os enfermos. Até Judas curou os enfermos. Entende? Por que, Douglas? Porque o evangelho não é um dom. O evangelho é um fundamento. Ok. Então, se eu solto o Davi e a Luís aqui, que tem 6, 7 anos, eles vão correr aqui, eles vão correr em cima do mesmo piso que a gente está pisando. Ok. Por quê? Porque o evangelho é um fundamento, ele é um chão. Então, seja um bebê na fé, seja um cara de 30, 40 anos na fé, a gente vai andar no mesmo piso, no mesmo fundamento. Não é só uma porta, não é a porta de entrada. Exato. Então, tipo assim, o cara, normalmente, ele também tem esse pensamento. Ah, eu pregava muito o evangelho quando eu estava no fogo do primeiro amor. Agora eu já estou indo em coisa mais profunda. Agora eu estou mais maduro. Eu não falo de escatologia. É, não é. Exatamente. Então, tipo, e aí a gente puxa a igreja para pregar o evangelho. Não é só os evangelistas são responsáveis, mas a gente puxa a igreja para pregar o evangelho. Como? Cara, pelo menos uma vez no mês a gente chama mãe, filho, pai, senhora de idade, criança para ir pregar o evangelho. Então, cara, vamos supor, a gente já foi numa augusta e é muito impactante uma mãe chegar com uma filha no colo e pregar com uma prostituta. Porque, cara, é diferente de um homem chegar. Exato. Porque a mulher que está em situação de prostituição, ela olha e fala assim, mano, lá vem mais um querendo me usar. Vou falar o meu preço para ele. Aí chega uma mãe. Com uma filha no colo. Com uma filha no colo e fala assim, cara, sabia que Jesus te ama? Ah, cara, é muito poderoso, cara, porque a pregação de família já está ali. Sim, com a cara dela. Então, eu não preciso falar assim, olha, você precisa ter um marido, você precisa cuidar da sua casa, você chegou com a sua filha e a sua filha abraçou a pessoa em situação de prostituição. Então, cara, é muito poderoso quando todas as idades participam da pregação do evangelho, porque quando todas as idades participam da pregação do evangelho, todos os públicos são atingidos. Douglas, eu falo com gente da minha idade, é mais fácil falar com gente da minha idade. Sim. Se o seu pai for pregar na rua, o pastor Josué Gonçalves, ele vai falar com as pessoas da idade dele e, cara, as pessoas vão olhar pra ele e falar assim, cara, esse cara é casado, tem filho, tem nora, tem neto, mano, é diferente. Entende? Agora, um jovem ainda me dá e vai olhar pro seu pai e vai assim, ah, entende? Então, por um nível de colheita que a gente tem, é impossível a gente fazer só com o evangelista. Entende? Muito bom. Então, a cultura de evangelismo na igreja, ela é criada quando nós tornamos o evangelista evangelismo, uma coisa natural pra todas as faixas etárias e todos os públicos. Entende? Então, eu chamo essas pessoas, sei lá, a senhorinha que ela é da intercessão. Cara, vem aqui um dia e seja a pessoa da intercessão hoje, eu não preciso falar assim, senhorinha do coque, vem aqui e prega o evangelho na rua, evangeliza e cura os enfermos. Cara, isso é muito assustador. Tipo assim, a Prisca, ela não é essa pessoa que sai evangelizando nas ruas. Entende? Você também não. Entende? Então, é assustador. Cara, o que eu falo? O que eu faço? Agora, quando eu coloco o Douglas... Douglas, você pode liberar uma oração? Douglas, você pode, sei lá, fazer isso? Aí ele fala assim, cara, é natural. Douglas, acompanha tal pessoa que ela tem mais naturalidade. E aí você ouve a pessoa e fala assim, cara, não era tudo isso que eu tava pensando? Não é tão difícil. Era só eu conversar com a pessoa e falar do que eu tô vivendo em Jesus e tudo mais, orar por ela, oferecer uma oração. Então, vai se tornando natural. Entende? Então, o Douglas, ele é um pastor e um mestre. Mas isso não impede ele de pregar o evangelho. Entende? Então, a cultura evangelística... E, cara, a gente vai desenvolvendo amor. O profético apostólico faz isso. Você desenvolve amor para aquilo que Deus tá fazendo nas ruas. Então, o cara fala assim, mano, eu não sou a melhor pessoa pra estar lá. Mas, cara, Deus tá fazendo alguma coisa. Eu quero estar dentro. Entende? Cara, descende. Mas, 70 mil pessoas vão ser enviadas? Não! Mas, cara, todo mundo tá tipo assim, mano, é agora. Você é lendo de missões. Tá acontecendo alguma coisa. Eu quero ir. Então, tipo assim, é todo... Mano, e o evangelho é um ponto de unidade, né? Porque, cara, você é calvinista, eu sou arminiano, eu queria pentecostal. A gente pode discordar, mas, mano, a gente precisa pregar o evangelho. Ninguém discorda disso. Não tem, né? Entende? Então, todo mundo vê a necessidade disso. Então, quando a gente começa a transformar a coisa natural, as pessoas começam a se sentir naturalmente parte daquilo que Deus tá fazendo através do evangelismo. Eu vi uma estatística que um cara trouxe num livro, até era um livro em inglês sobre igreja, On The Verge. E ele fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos, que eu acredito que seja parecido aqui. Talvez difere um pouquinho os números, mas eles fizeram uma pesquisa em algumas cidades e 40% das pessoas da cidade responderam. Eu vou, ou eu já fui, ou eu iria numa igreja. Entendeu? Ou seja, ela tá aberta a uma experiência de ir pra igreja e tal e buscar, né? E 60% respondeu que não. Que não gostava, que não iria, não tem interesse, né? E aí, ele começou a usar o conceito, não sei se você já ouviu falar o conceito de oceano azul. Não. Que é um conceito de marketing. Não, eu não conheço. É, porque assim, o oceano é o oceano vermelho e o oceano azul. O oceano vermelho é onde estão os tubarões. Então, todos esses tubarões gigantes, fortes, brigam pelo mesmo alimento. Então, é sanguinário, né? Então, come os peixes lá e o sangue sobe, assim, por isso que é o oceano vermelho. Só que você vai uns quilômetros pra lá, o oceano é azul. Então, por quê? Porque não tem tubarão. Então, é uma área inexplorada. Então, no marketing, eles usam isso pra falar de nicho, né? Então, por exemplo, eu falo assim, ah, vou abrir uma loja de celular. É um oceano vermelho. Porque, né, vou abrir, aqui em Brasília tem muita ótica, né? Vou abrir uma ótica. Então, o oceano vermelho, porque tem um monte de empresas grandes naquela área. Agora, eu vou abrir uma loja de canecas com logo de não sei o quê. Aí é um nicho. Aí é algo inexplorado. Então, esse é o conceito do marketing. E aí, ele começou a falar disso de igreja. Ele dizendo, cara, quando a gente trabalha com esses 40%, que vão, já foram ou iriam na igreja, é um oceano vermelho. Por quê? Porque todas as igrejas são tubarões, querem esse mesmo cara. E aí, eu compro LED. Aí, ele fala, agora eu pus LED. Aí, ele vem. Aí, eu passo o Ministério Infantil, top. Aí, ele vem. Aí, o Ministério de Adolescentes bomba lá na outra. E os peixinhos vão tudo pra lá. E aí, fica nessa briga. Ele fala, só que ninguém alcança o oceano azul, cara. Que são esses 60%. Mas por quê? Porque a gente organizou nossas igrejas pra receber bem. Sim. Sim. Entendeu? Só que Jesus nunca falou pro não-crente. Ide e achai uma igreja. Exatamente. Ele falou pra igreja. Vai atrás dele. Então, é só que é uma mudança de paradigma, né? Porque a gente teria que parar de... Ou diminuir o nosso investimento na estrutura que recebe bem. Sim. Pra começar a investir na galera que vai atrás, né? Pra buscar. Sim, exatamente. Então, é... E esses caras estão dentro dos hospitais, no sentido de... Trabalhando, né? Nos hospitais. São médicos, são enfermeiros e tal. São os advogados, são os skatistas lá da pista. São os profissionais, os engenheiros e tal. E aí, eu tenho que treinar um engenheiro pra não virar líder de jovens, né? Sim, sim. Pra ir lá como engenheiro cheio do Espírito Santo. Exato. Como evangelista em tempo integral lá, né? É, e cara, a gente acha que... Claro que a gente falou de rua, né? Mas não é só rua. Sim, sim. Cara, uma dona de casa, ela é evangelística. Muito. Com a sua vizinha. Um engenheiro. Qualquer pessoa, independente do nicho dela, do público dela, da profissão dela, ela pode pregar o evangelho de uma maneira muito simples. E, cara, onde acende uma luz, as trevas se vão. Entende? Então, é cara, pregação do evangelho, ser luz é algo intencional. Muito legal. Porque a pessoa fica assim, ah, eu, cara, particularmente não gosto daquela frase de Agostinho que fala assim, ah, se... Pregue o tempo todo, se necessário, use palavras. Cara, a gente precisa usar palavras. Isso é uma falta de intencionalidade. Ah, uma hora a pessoa é salva pelo meu... Cara, sim. Mas 90%... Dá pra ver em pelo ouvir. É, 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 90% não, a gente precisa pregar o evangelho. Entende? Então, é, essas pessoas, a gente precisa ensinar elas a serem intencionais aonde elas estão. Porque realmente, talvez um cara não consiga ir no evangelismo. Mas, cara, ele tava dentro da faculdade dele, do trabalho dele, ele ia um monte uma célula. Cara, se você, outra estatística, se você perguntar pras pessoas como que elas foram salvas, a maioria delas vão falar que não foi nas ruas. Foi em casa, em contexto de casa, indo numa célula. Uau. Entende? Porque, cara, é poderoso. Porque, cara, ali a pessoa, ela não tem essa coisa, o que eu vou falar? Como se fosse diferente da célula. Entende? Mas a célula ali é o ambiente dela, ela convida um amigo, vai lá e tal, a coisa começa a acontecer. De repente o cara, nossa, é isso, eu entendi. Entende? Então, uma igreja evangelística é um sistema evangelístico. Sim. É um sistema que funciona na... Mentalidade. É, tipo assim, funciona no púlpito, vamos fazer um apelo aqui, funciona na casa, funciona nas ruas, funciona na maneira que a gente prepara as pessoas pra sociedade. Entende? Então, ah, não é rua. É a nossa vida que é uma pregação do evangelho. Muito bom. Muito incrível, mano. Amigo, obrigado. Eu que agradeço, conversa incrível. O tempo é incrível. Queria até incentivar você a seguir o Canta nas redes sociais. E como é que é o nome do livro? A Última Onda. A Última Onda. Como é que a galera pode encontrar? Onde que eles encontram? Cara, encontra no Dizescope. Hum! Encontra na loja Dizescope e encontra na Editora Doma. Muito legal. Ou comigo quando eu for pregar por aí. Por aí, muito bom. Deus abençoe vocês, espero que tenham sido abençoado por esse papo aí. Deixa um comentário de algo que Deus ministrou no seu coração e manda esse vídeo para todo mundo aí. Deus abençoe. E não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu. Muito bom.